Música Um manual que trata da aprendizagem no sistema socioeducativo. O objetivo, segundo a autora Mariane Josviac, é voltar o olhar dos procuradores do MPT para o sistema socioeducativo, por meio da junção do direito do trabalho e direito infracional. Fazendo com que esse jovem que está dentro desse sistema socioeducativo, no regime fechado, aberto, semiliberdade, o que for, tenha acesso a ser um jovem aprendiz ou qualificado profissionalmente. Segundo ela, a obra mostra o passo a passo da realização do projeto, que visa que o jovem em cumprimento de medidas socioeducativas possa se profissionalizar, receber uma remuneração e com isso ter oportunidade de mudar de vida. Ele foi direcionado efetivamente para procuradores do trabalho, que tem um poder ativo nesse processo, de inclusive chamar o Ministério Público Estadual, as instituições, o poder público, para realizar essa ideia, que é uma ideia. O trabalho do procurador do Ministério Público, do procurador do trabalho, muitas vezes ele não é apenas o que chega até ele, ele é também o que ele pode fazer para melhorar o nosso país. O Manual Aprendizagem no Sistema Socioeducativo está disponível na rede de bibliotecas do MPT espalhadas pelo país.